O Caldense é o lanterna da Série D do grupo, com duas derrotas, e o Tupinambás, que eu particularmente não dava crédito nenhum, é o líder do grupo, com duas vitórias. Você também estava nessa aí, ô, Dimara? Você também foi enganada pelos times mineiros aí do interior, ou você está melhor de palpite que eu? Não, eu estou melhor de palpite que você, nem com a minha Caldense. Olha isso, eu acho que é um reflexo do próprio futebol mineiro, que foi o futebol depois dessa pandemia, né? A maioria dessas equipes dispensou seus elencos, teve que recontratar todo mundo para as disputas, desmanchou o time, ficou sem jogar, sem treinar, voltou em cima da hora dessas competições. Então, olha, é reflexo realmente de uma não continuidade de trabalho que a gente tem no campeonato mineiro e tem com as equipes do interior. Mesmo com Tom Bezos chegando ao vice-campeonato mineiro, o restante é fora da caixinha, né? A Caldense faz um trabalho bom ali, outro aqui, né? O Vila está muito mal, teve muito mal no mineiro, está muito mal. Então, assim, só refletir o que foi mesmo o campeonato mineiro e a dificuldade que essas equipes do interior de Minas têm e, principalmente agora, parece ainda mais forte depois dessa pandemia.